Gente, agora uma história de solidariedade. Um gerente de um poço de combustíveis resolveu adotar alguns cachorros que foram abandonados em Itu. Sossego! Tá aí uma palavra que esses cachorros parecem entender muito bem. A agitação passou bem longe daqui. Olha a tranquilidade da Branca deitada. Ou da Nina tirando um cochilo. Acho que outra palavra que eles devem saber é carisma. Apesar dessa tranquilidade, todos os animais já passaram por um grande trauma. Foram abandonados nesse posto de combustíveis que fica na beira da rodovia Valdomiro Correa de Camargo e Itu. A sorte dos bichinhos é que eles encontraram um anjo da guarda. O gerente daqui adotou eles. Douglas disse que sempre tem gente que abandona animais na rodovia. A primeira cachorra adotada foi a Branca. Isso há nove anos. Depois vieram a Nina, a Amarela e o Robinho. São cachorros abandonados, e a gente realmente teve essa iniciativa pensando exclusivamente no bem-estar dos animais. Dentro de um mês acontece de ter dois abandonos, três abandonos dentro de um mês. Com o passar do tempo, os funcionários do posto compraram casinhas de plástico que ajudam a proteger do frio. Por aqui também tem água e ração à vontade. É muito importante se plantar os cachorros da rua abandonados, passando fome. nego de mau coração que faz isso também, né? Se tivesse mais pessoas assim no mundo, o mundo seria diferente, né? Tem muitas pessoas aí que às vezes vê os cachorros aí, quer maltratar, fazer mal, né? Bater. Eu, na minha opinião, eu acho certo isso que ele fez e eu apoiaria se todo mundo fizesse também, né? Realmente, o mundo seria muito melhor se mais pessoas fossem como Douglas. Fica claro que os bichinhos são gratos ao humano que mostrou que nem todos da nossa espécie são inimigos dos animais. São dependentes da gente, né? Então é gratificante pra gente ter esse amor dos animais. A gente tem muita afinidade com eles e eles conosco. Aí, parabéns ao gerente.